Olá, viajante, tudo bem? Aqui em Singapura, hoje é segunda-feira e a gente veio conhecer duas grandes atrações que tem também chamada atenção do mundo inteiro para esse país, que é a Dumb Flower e a Cloud Forest. São dois espaços, duas estufas gigantes, que imitam o ambiente de determinados habitats. Tem cheiros. Bom, Singapura tem essa vibe, né? Eles têm se programado para ser reconhecido como uma cidade dos jardins. Por isso, a cidade é toda estruturada em cima disso. Com flores, com plantas e com toda essa demonstração de apreço pelo meio ambiente. Essa é uma estufa climatizada, obviamente, para que represente os ambientes, os vários ambientes de diferentes partes do planeta. Então, em cada espaço que a gente visita, tem a identificação de qual região do globo é esse jardim. Essa criação desse espaço aqui, ela começou em 2006, quando o governo abriu uma concessão, uma licitação pública para identificação de projetos. E foram 70 propostas de diferentes países. 24 países, pelo menos, participaram dessa produção e dessa tentativa de fazer parte desse projeto. E aí, claro, foram escolhidos dois ou três que deram, então, origem a essa estrutura toda. Em 2012 é que foi inaugurada a primeira parte. Sabe quanto foi investido para essa construção? 800 milhões de dólares. Talvez seja o maior e mais caro jardim botânico do planeta da atualidade. Tem um cheiro tão bom aqui dentro. Cheirinho de flor, cheirinho de campo, cheirinho de natureza. Olha isso. A gente está estendindo as gotículas de água e está se molhando também. Mega experiência. Mega experiência. Aqui a gente está agora, então, na passarela das nuvens. É assim que eles chamam esse espaço. A gente vai caminhando, vai conhecendo as flores, as plantas e vai, ó, ficando bem pertinho dos céus. Cara, isso é incrível. O elevador leva a gente até lá no topo e a gente desce aquela passarela que eles chamam de passarela das nuvens. Vai descendo alguns níveis e vai se ambientando e vai entrando na floresta. Aí que a gente está na passarela da grande árvore. E aí E aí E aí Obrigado.